Adivinhem sobre quem eu vou falar hoje? Leminski, el brigadón, na verdade, não sei se ele era reconhecido assim, mas ele tem um grande bigode. Inclusive, em sua obra, toda poesia lançada pela Companhia das Letras, é a obra obrigatória. Gente, tá na lista obrigatória da UEL. Pegou? Que legal, que da hora. Enfim, inclusive, nessa obra dele, né, é uma capinha toda laranja e o bigode dele. Ai, então vamos lá. Quem foi Leminski? Primeiro de tudo, antes de a gente falar de poesia. Gente, Leminski era um cara, primeiro que ele é filho de um polonês, com uma mulher negra que tem descendência africana e indígena. Então você tem aí uma mistureba muito boa que deu em quem? Em Paulo Leminski, que inclusive era o nome do pai dele também. O Leminski, gente, estudou almoceiro de São Bento, então ele aprendeu latim desde cedo. Logo, isso talvez tenha facilitado no fato de que ele era um poliglota, ou seja, ele falava diversas línguas. Olha que maravilhoso, né? Ele era um cara extremamente inteligente, um cara extremamente antenado e mega moderno, né? Uma vez que ele tem músicas até com o nosso querido Caetano Veloso, né? Mega brazuca. Leminski aqui, ó, representa. É nóis. De repente me lembro do verde. A cor verde, a mais verde que existe. Gente, há uma grande controvérsia em relação a... Paulo Leminski era o quê dentro do modernismo? A gente já sabe que ele era moderno. Mas por que isso, né? Ele adotava, e vocês vão notar isso na poesia dele, um verso totalmente livre, que era uma coisa que os modernistas aplicaram ali, né? Na realidade, ali na poesia. Então não tinha essa coisa de soneto, não tinha essa coisa de, sabe, rima e tudo mais. E isso já é bem moderno. Só que ele tinha grande inspiração nos Irmãos Campos, né? Que era o quê? O concretismo. Já fiz um vídeo, já expliquei pra vocês o que é concretismo. Clica aqui no card ou no link da descrição pra vocês verem mais ou menos o que que era. Tem uma grande história, inclusive, que ele morava em Curitiba e ele ficou sabendo que iam lançar um tal concretismo nos anos 50 ali, né? Não sei se vocês lembram muito bem. De qualquer maneira, ele ia em BH que isso ia acontecer. E ele ficou assim, meu Deus do céu, preciso ir. E aí ele, como bom brasileiro, fez uma economia, juntou a linha a vaquinha pra conseguir ir, pediu carona e de carona em carona em carona em carona, carona, chegou em BH. E foi lá e viu. Então ele ficou encantado com aquela coisa da poesia concreta. Poesia concreta, gente, é aquele visual, né? É aquela coisa ali de tipo, sabe, beba cola, cola cloaca. Aquela brincadeira com as palavras. O visual, não é que nem o parnasianismo, por exemplo, que o visual importa mais do que a teoria, mas, assim, é uma crítica através da figura, da forma do poema. Mais ou menos isso, resumidamente. Então, ele ficou encantado com isso e foi lá e aplicou. Na poesia dele, né? Na poesia que ele fazia. E também outra coisa que ele tinha muito era a poesia marginal. Poesia marginal que surgiu ali na época da ditadura que tinha como grande motim, seja marginal, seja herói, né? E por que isso, gente? Por que ele tem também um pezinho na poesia marginal? Tudo bem que ele não vendia, por exemplo, os livros, né? As poesias dele em livrinhos, pela rua, como a galera da poesia marginal fazia. Só que a poesia marginal tinha uma grande discussão, um grande debate contra o capitalismo e outras formas de governo, principalmente, né, contra a ditadura. E ele também tinha isso. Inclusive, o Leminski é dono de uma grande coisa que era de chamar a poesia de inútil. Por quê? Porque no capitalismo tudo tem que ter utilidade, né? Quando você fala de qualquer sistema desse jeito, normalmente, né, tirando o comunismo, mas, normalmente, você tem ali uma ideia de que tudo precisa ser útil. Esta caneca serve para isso, esse texto serve para isso. E ele falava assim, poesia serve para nada. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Mas, nessa brincadeira, nesse cinismo, porque ela não intuíta assim, gente, poesia é libertação. Não precisa dar um peso para isso. Essa era a principal coisa do Leminski. Além de tudo isso, porque é pouco, né, gente? É pouco. Ele é muito cínico, ele é dono de muitas piadas. E isso lembra muito, gente, a poesia de piada, né, que era pilulazinhas com piadinhas do Oswald de Andrade. Lá na semana 22, na primeira fase do modernismo, o Oswald, ele tentava, ele fazia, né, essas piadinhas, esse cinismo, o Leminski também usava dessa coisa, né? E também, além de tudo, ele era apaixonado por um poeta japonês que fazia haikai. Logo, ele também tem poesias haikais. Gente, é uma mistureba, ou seja, é um poeta extremamente moderno. E no Toda Poesia, tá aí toda a questão. E eu realmente acredito que é isso que vai cair ali na prova, no vestibular, né, na UEL, essa questão toda. E também o lado ótimo da coisa que a companhia resolveu lançar toda a poesia e ficou na lista dos mais vendidos, vendeu mais do que 50 mil exemplares. E pra quem não sabe, 50 mil exemplares é muita coisa no mercado editorial brasileiro. Já torna um best-seller. Então, gente, poesia best-seller. Cara, nossa senhora, eu nunca pensei que eu ia viver para ver isso. Tinha que ser o Leminski, né? E depois a Companhia das Letras, inclusive, começou a lançar outros livros de poesia marginal, que eles entendem o que está na poesia marginal, por mais que o Leminski não esteja só na poesia marginal, como Ana Cristina César, Cacaz, o Chacal, e assim vai. Então, a gente tem essa coisa que a gente consegue acompanhar bem a fase ali, né, do modernismo, essa questão da poesia, da pílula da poesia, a poesia brincalhona, sem ligar muito, né, para a métrica, para essa coisa toda, essa poesia livre, essa poesia que discute, que debate, que tem uma função, né, não é somente ser bonita, ela tem uma função ali, ela tem uma brincadeira, ela tem um jogo com as palavras, e usa a nossa gramática, a nossa cultura, como toda boa poesia da modernidade, né, como toda boa poesia moderna. Enfim, este é o Paulo Leminski, eu vou finalizar para vocês recitando aqui um poeminha dele, que é incrível, que é maravilhoso, poemasso. Ah, uma coisa muito interessante, o Leminski, gente, foi casado com Alice Ruiz, que é outra poeta maravilhosa, eu quero muito falar sobre ela ainda, eles tiveram três filhos, inclusive, e a Alice Ruiz tem uma coisa ótima, ela não gosta, aliás, a maioria das escritoras, das poetas, não gostam disso depois do modernismo, de ser chamada de poetisa, porque não existe poetismo, então para que vai ficar? Que existem poetos, então, ela é maravilhosa. Então, enfim, é outra grande poeta que vocês precisariam conhecer, que eu acho que é muito legal. E vamos lá, terminar, então, com esta... Ó, vou recitar aqui para vocês. E, ah, antes de você sair daí, não se esqueça, a gente está tentando fazer a resenha, a análise de todas as obras dos principais vestibulares do Brasil. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like neste vídeo, compartilhe com seus amigos, vamos todo mundo passar no vestibular, gente, together, 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 vamos nessa! E, por favor, se inscreva no canal para vocês verem todos os vídeos que a gente está lançando para vocês. Tchau! Aqui jaz um grande poeta. Nada deixou escrito. Esse silêncio, acredito, são suas obras completas. Tchau!